Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando três orações para afastar o olho gordo, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. 3 orações para afastar o olho gordo 1. Oração para combater a inveja São Barnabé, o grande profeta da fé, cujo coração está cheio de luz, bondade e coragem, um santo que conseguiu reunir muitas pessoas e levar a palavra de Deus, pelo Espírito Santo Santo do Evangelho com perfeição, tire de mim toda malícia, insulto, inveja, porque quero viver em paz. Abençoe as almas daqueles que pensam em fazer o mal e põe em seu coração a virtude da dignidade e fé, para que se arrependam do que são. Apoie-me, São Barnabé, em seu espírito cristão. Assim seja. 2. Oração contra os invejosos Jesus Cristo, nosso Senhor, semeador de bondade e amor para todas as pessoas e animais. Pela doçura do teu amor, peço-te sinceramente, protege-me de todo o mal. Eu fecho meus ouvidos para qualquer insulto. Fecha minha alma de todo o mal, proteja minha língua de palavras inúteis. Encha meu espírito apenas com bênçãos. Salve minha mente de pensamentos loucos. Bem-vindo ao meu coração apenas bons sentimentos. Feche seu corpo para invejar hoje e sua vida todos os dias. Amém. 3. Oração contra a inveja e a calúnia Senhor Deus, Tu, que disseste aos Teus apóstolos por meio de Teu Filho amado, quem é por mim nunca será contra mim. Ajuda-nos a trilhar o caminho da Tua luz. Ajude-nos nestes dias difíceis a ser dignos de Seu amor e suportar com paciência toda a inveja e calúnia que recaís sobre este Seu servo que nem mesmo é digno de falar o nome dEle. Senhor, eu te imploro, proteja-me de todo o mal Senhor, digo-te de todo o coração, queremos ver o bem em todos. Senhor, inútil como sou, peço-te, livra-nos de tanto mal, salva-nos de tanta calúnia. Envie-nos muitas bênçãos para que estejamos bem protegidos dos inimigos. Faça de nós pessoas gentis, amigáveis e felizes e que possamos transmitir tudo isso a quem nos rodeia. Que a inveja e os olhos malignos de nossos inimigos nunca nos alcancem. Querido Pai, humildemente nos rendemos a Te pedirmos que permitas que Teu amor incondicional por nós nos fortaleça e nos proteja de todo o mal. Seja por causa de nossos próprios pensamentos e pecados impuros ou pelos pensamentos e maldade dos outros. Senhor nos ajude a sermos limpos. Senhor, que tenhamos apenas pensamentos amorosos e bondosos, e aceitemos de bom grado tudo o que o Senhor nos confiou. Nós Te amamos e sabemos que Você nos ama. Ajude-nos a sentir cada vez mais amor à medida que somos iluminados pelas palavras maravilhosas de Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.